E um relacionamento, ele tem que ser uma unidade. Homem e mulher se tornam um só. Não dá pra você pensar na sua vida sem a sua esposa. Então tudo, todas as suas ações, você tem que considerar que existe essa pessoa junto. Então, por exemplo, quando você me convidou pra vir aqui, a primeira pessoa que eu vou falar é o meu marido. Olha, eu tenho um convite assim, assado, cozido, o que você acha? Tudo bem? E as pessoas acham que isso é pedir permissão, e não é pedir permissão, entendeu? É porque assim, nós somos uma unidade. Eu tenho filhos, eu tenho uma casa. Então assim, como que fica tudo isso comigo saindo? Fazendo um plano diferente do que é o que a gente tinha planejado. Porque um relacionamento é um empilhado de planos, de combinados, de acertos. Então se você de repente sai, ah, vou pra São Paulo num sábado à tarde. Do nada, sozinho, ah, ó, fica, não, ok, você vai junto comigo? Vai, o que é melhor? O que não é? Então é sentar com ele e decidir. E ele quer que eu me desenvolva. Ele quer que eu tenha sucesso. Então isso é um relacionamento saudável. Em que ele, ah, pode ser que ele fique enciumado, pode ser que ele... Pode ser, pode ser. Só que a parte de, não, ela tá trabalhando, ela tá fazendo um negócio que vai deixar ela mais feliz, que vai desenvolver o trabalho dela, que vai... Isso conta mais. Então é você conseguir colocar as necessidades do outro.